Corações em Guerra, estamos no nosso domingo, nosso segundo domingo da nossa série, que você não pode perder, está incrível. O nosso pastor Edmur está guiando a gente com essas informações, com essa sabedoria, e a gente precisa acalentar o nosso coração. Deus nos ama e Ele quer ver você bem, me desculpe. E queremos entoar louvores no nome do nosso Senhor Jesus, não só por meio da pregação, mas por meio de palavras, por meio de músicas. E hoje a gente começa a nossa segunda parte da nossa série. Cante conosco a música Nasce em Mim. Antes a gente vai entregar nossos pensamentos a Ele, fazendo uma oração, esteja conosco, participe. Senhor Deus, queremos entregar nossa vida a Ti, Pai. Nasce em nós todos os dias. Nasce em nós todos os momentos. Esteja conosco, jamais nos abandone e nunca nos deixe ter o sentimento de abandono. Abençoe o culto, abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor Jesus? Vamos lá. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva-me. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva-me. Nasce em mim, nasce em mim e me salva-me. Nasce em mim, 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 apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva-me. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva-me. Nasce em mim, nasce em mim e salva-me. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva-me. Nasce em mim, nasce em mim e salva-me. Nasce em mim, nasce em mim e salva-me. A CIDADE NO BRASIL Entre a morte e a vida Tempestade, chuva e trovão Lama cobre o campo Como um manto escuro Dentro de mim Soa o grito de muitos De um milhão de feridos Se enganam Quem ignorar Nosso antigo vício Faz virar de um conflito Dentro de mim O bem e o mal Dentro de mim O falso e o real E eu anseio Pelo final O fim da batalha O fim da guerra A guerra ao final Dentro de mim Anarquia e império Transparência e mistério No meu peito Em meu coração Oceano e deserto Poesia e silêncio Dentro de mim Dentro de mim O bem e o mal Dentro de mim O fraco e real E eu anseio Pelo final A resolução O fim da batalha Da guerra ao final Dentro de mim O bem e o mal Dentro de mim 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 Amém. 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 Muito bem Nosso primeiro encontro da semana passada A gente trouxe O início, a introdução Do tema geral da nossa série Corações em Guerra Vimos A expressividade dessa Expressão coração Que aparece no texto bíblico diversas vezes Coração fala, coração ouve Coração pensa Coração tem motivação E de fato O coração é o que define Quem nós realmente somos Mente, pensamento, escolhas Deus se importa muito Com a nossa vida, com o nosso coração Ele Porque sabe que nesse lugar São tomadas decisões, nesse lugar escolhemos De fato que Deus vai habitar Que Deus vai reinar em nossa vida E nessa noite a gente vai Ir um pouco mais à frente desse processo E nós vamos talvez Definir um pouco melhor nessa noite Como que Deus vai Transformar e vai guiar A nossa vida e nosso coração Então A pergunta central nessa noite é O que Deus quer fazer Com o nosso coração Então grava isso na mente A pergunta central hoje é O que Deus quer fazer Com o nosso coração Bom Eu vou Na verdade nessa noite Trabalhar um texto com vocês É o texto de capítulo 3 De João Evangelho de João Capítulo 3 E vou ler com vocês Alguns versos A partir do verso 1 Então se você quiser Me acompanha aí João capítulo 3 Verso 1 Em diante Uma história bastante conhecida Eu acho que você vai Conhece bastante Ouviu algo sobre ela Vamos então ler Havia entre os fariseus Perguntou-lhe Nicodemus Como pode um homem Nascer sendo velho Pode porventura Voltar ao ventre do materno E nascer uma segunda vez Respondeu Jesus Em verdade Verdade te digo Quem não nascer da água E do espírito Não pode entrar No reino de Deus O que é nascido Da carne é carne E o que é nascido Do espírito É espírito Não te admires De eu te dizer Importa-vos Nascer de novo O vento sopra Onde quer Ouvis a sua voz Mas não sabes De onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido Do espírito Bom Cristo Quando tem um encontro Com o Nicodemus Ele está lidando Com um homem Que tinha uma visão Uma teologia Tinha uma compreensão Sobre quem Deus é E sobre o que Deus faz Isso Todos nós temos Você tem uma compreensão De Deus Eu tenho uma compreensão De Deus O que Ele é O que Ele faz E isso determina Grandemente Aquilo que nós O tipo de relação Que nós temos com Ele Eu acho que Boa parte dos cristãos Compreendem E entendem Que Deus Ele é De modo soberano Absoluto Aquele que promove As mudanças em nós E faz Aquilo por nós Faz o que Ele quer Fazer por nós Mas uma coisa Que Nicodemus Tinha em mente Era a realidade O fato De que Alguém que É de Deus É aquele que Se esforça Aquele que Faz por onde E uma vez que Nós Ouvimos a palavra de Deus Logo temos já A condição imediata De fazer a vontade dele Mas quando ele se encontra Com Jesus Jesus e pergunta E fala sobre Fazer a vontade de Deus Ou caminhar com Deus Jesus fala para ele Que aqueles que nascem No reino de Deus São aqueles que também Nasceram de novo Da água E do Espírito E uma coisa que Jesus Deixa muito claro Aqui na sua Na sua fala Para Nicodemus É que O que é carne É carne E o que é nascido Do Espírito É Espírito E elas Não se misturam As coisas Elas não se confundem Elas não mesclam A carne Só pode Produzir obras Da carne Contudo O Espírito Só pode Produzir coisas Do Espírito Quando eu entendi Melhor Esse texto aqui Quando eu entendi Melhor O que O que de fato Cristo está querendo dizer Para quem está lendo E para quem ouviu Naquele momento É que Não é possível Você fazer Algo de bom E esse algo de bom Que produziu Algo bom em você Ou em alguém Em alguma circunstância Isso Não pode Vir da carne A carne Só consegue Produzir Algo Obras Ou feitos Que vem da carne E como nós vimos Na semana passada A carne Ela é cheia Ou melhor O coração O coração De pedra Ou o nosso eu Natural Ele só pode Produzir inveja Engano Injustiça Não há nada De bom Que venha de nós Essa é uma realidade Espiritual Que só é compreendida No contexto Onde você Crê e aceita Pela fé Que a nossa herança A nossa herança Dos nossos pais A nossa herança Que veio do Éden Ela dominou Completamente Aquilo que nós podemos Fazer por si só Sem Deus Não existe nada De bom Que o ser humano Possa fazer Sem o poder Divino em nós Por outro lado É totalmente possível Alguém nesse mundo Fazer algo de bom Com a presença Do Espírito Santo Em nós Então Essa Essa ideia De que As pessoas Podem ser Naturalmente Boas Ou seja Uma opinião Muito otimista Da nossa realidade Ela não é bíblica Na visão otimista As pessoas Elas nascem E são Essencialmente Boas O oposto disso É que as pessoas Não podem ser mudadas São dois extremos Que não Compactuam Com Com a verdade Com as verdades bíblicas E essa Principalmente Que Cristo nos disse Ou seja Ao mesmo tempo Que na vida cristã A gente sabe Que ninguém nasce Totalmente bom Mas também na vida cristã Nós não cremos Que as pessoas Não podem ser mudadas E em relação A mudança Ou seja Em relação A vontade de Deus Em nossa vida Essa é uma coisa Fundamental Que nós lemos Aqui nesse texto Só pode haver Vida No reino de Deus Quando existe O nascimento No Espírito Santo O nascimento Onde ele Vai dominar E vai soprar Onde quer E vai guiar A nossa vida Nesse sentido O que Nicodemos Tinha que entender Aqui É que essencialmente Uma nova caminhada Um novo estilo De vida Um novo jeito De viver A vontade de Deus Não pode vir Desacompanhado De um poder De Deus Que habita em nós Que está em nós E vai fazer A mudança Acontecer Essencialmente Bíblicamente falando A mudança Que acontece em nós Não é aquilo Que Deus primeiramente Pede Mas é aquilo Que ele oferece Para nós Então grava isso No coração Mudança Não é o que Deus Primeiramente te pede Mudança É o que ele te oferece Ele vai primeiramente Se colocar Dentro de você Habitar em você Morar em você E vai Com o novo coração Como Ezequiel fala O coração De carne Que está em contraste Com o coração De pedra Ele vai então Promover em você Um novo desejo Uma nova vontade Para você então Exercitar O poder da sua vontade Por muitos anos Na minha vida Na minha caminhada Com Deus Eu não entendi Esse princípio E por hora Quando eu fazia Algo de bom Fazia algo Que agradasse alguém Algo que tornasse Que fosse bom Para mim Ou para alguém Eu me orgulhava Daquilo que eu fazia Eu me De algum modo Eu trazia aquilo Para mim Como mérito Para aquilo Que eu estava fazendo E me esquecia Que se eu fiz Algo de bom Isso que eu fiz É um complemento Daquilo que É poder divino E daquilo que É vontade humana Para você Executar aquilo Então assim As pessoas Não são essencialmente Boas E também Ou melhor E também A gente não crê Que elas não podem Ser mudadas As pessoas Elas podem Pelo poder divino Serem mudadas Num processo Agora O que Deus quer De fato Devolver para nós É justamente O equilíbrio Das coisas Deus quer devolver Para nós O equilíbrio Por exemplo Em Galatas 5 Versos 22 e 23 Fala assim para nós Mas Quando o Espírito Santo Controlar nossas vidas Ele produzirá em nós Esta espécie de fruto Amor Alegria Paz Paciência Bondade Retidão Fidelidade Mansidão E domínio próprio Ou seja Um dos grandes segredos Da vida Tem a ver com a palavra Equilíbrio E quando Cristo Fala com Nicodemus Ele está Trazendo para Nicodemus A realidade Que a vida No reino de Deus Ela só pode Acontecer Em um único contexto No contexto Do novo Nascimento Agora Em termos práticos O que provoca Em nós O novo Nascimento A resposta Para essa pergunta A resposta Para a pergunta Que nós fizemos No começo O que Deus Quer fazer Em nosso coração A primeira Resposta Que eu dou Para você Nessa noite É primeiramente O fato De que Deus Ele não gosta Ou não é que ele não gosta Mas Deus não quer Fazer nada De novo Com o nosso coração De pedra Deus não quer Não quer melhorar O coração De pedra Deus não quer Melhorar O nosso eu Natural Deus não quer Aperfeiçoar Quem nós somos Naturalmente Não A proposta Que Deus Quer fazer Para nós É uma nova Vida Um novo Espírito Um novo Eu Ou seja O que Deus Quer fazer Com o nosso Velho eu Deus quer Matar Deus quer Trazer morte Para esse novo eu Perdão Para o eu Antigo Deus Ele quer Exterminar Isso aí Por isso Que na volta De Jesus Esse coração De pedra Vai ser extinto Ele vai ser Eliminado Então O meu desejo Para o seu eu Natural É que ele morra É para que ele Deixe de existir Porque É justamente O nosso eu Natural Que provoca Desordem Em nossa vida Repetindo João 3 Verso 6 O que é O que é Nascido da carne É carne O que é Nascido do espírito É espírito Não há nada de bom Que possa vir Da nossa carne Nosso eu Natural Então Primeiramente Deus quer Na verdade Não quer fazer Uma mudança No nosso coração Natural Deus quer Na verdade Nos dar Um novo eu Um novo ser Uma nova natureza E aí A resposta Para O que ele quer Fazer Na nossa vida Ou Onde está A provocação Onde está O desencadear De um novo eu Vem na resposta Ou vem como resposta Como chave de interpretação No verso 16 Em diante João 3 16 Muito conhecido Esse verso Mas eu vou ler Alguns a mais Para você E fala assim Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Agora vamos Continuar o texto Porquanto Deus Enviou o seu filho Ao mundo Não para que julgasse O mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Quem nele crê Não é julgado E o que não crê Já está julgado Porquanto não crê No nome Do Unigênito Filho de Deus O julgamento é este Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram Eram más Veja No mesmo tempo Que Deus Ele quer Eliminar Esse eu natural Que basicamente Nos promove Promove em nós Todo tipo de Injustiça e maldade Deus quer Desencadear em nós Uma experiência De uma nova vida Nele A experiência De uma nova vida Nele Em Cristo Jesus Começa por um ato De compreensão Da nossa mente Em relação A nossa caminhada Com Deus Um ato de libertação Que é o ato Da nossa Libertação Da condenação É quando Quando nós lemos aqui Por exemplo Olha só Deus fala assim Que Deus enviou ao mundo O seu filho Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele E aí logo em seguida Ele fala assim Quem nele crê Não é julgado Aqui nós temos Aqui nós temos Talvez O momento em que Alguém tem a possibilidade De nascer Para um novo reino E alguém só pode Nascer em um novo reino Quando essa pessoa Compreende Que na pessoa De Jesus Cristo Não há mais A condenação Que o nosso velho Eu provocou em nós A consequência Natural E imediata Daqueles que Estão na carne Mas estão buscando Um novo coração Um novo pensamento Um novo desejo Um novo caminho É entender que isso É provocado Pela aceitação De que na pessoa De Jesus Você tem a libertação Você tem a vitória O poder Sobre aquilo Que foi no seu passado E aí Eu diria para vocês Que a gente Precisa compreender A realidade E o fato De que Na pessoa De Jesus Cristo Nós temos Total libertação De uma velha vida Na pessoa De Jesus Nós Primeiramente Nós temos A libertação De uma condenação Que o velho Eu provocou em nós E uma vez Libertos Na pessoa De Jesus Cristo Agora nós temos Condições De ter ouvido De ter paz No coração De ter consciência Para ouvir Deus falar com a gente Na nossa caminhada Na caminhada Com Deus Veja A possibilidade De nós vermos O reino de Deus E caminhar com Deus Ela vem Por um encontro Pessoal Com a pessoa Jesus Cristo E aqui Eu queria já ir Caminhando para o final Da nossa reflexão Porque O que Nicodemos Não havia percebido Ou estava percebendo Naquele momento É que ele estava Diante do rei Do universo E o rei do universo É aquele que nos Que veio a esse mundo E salvou a humanidade De todos os seus erros E falhas É aquele que vai agora Promover em nós A justiça Do reino Vai promover em nós A libertação Do reino Nicodemos teve Encontro real Com Jesus E ouviu Da boca de Jesus Ele ouviu que A nossa carne Só consegue Produzir Maldade Injustiça Dor E sofrimento É pelo meu egoísmo E pela minha vaidade Que Eu estou sofrendo Como eu sofro Mas no dia Que encontrei Jesus Cristo Ele disse uma coisa Para mim Filho Em mim No meu nome Nunca mais Você vai sofrer A condenação eterna Eu te dou A minha palavra No meu nome Você pode ter A certeza Da vida eterna Agora que você sabe Que eu te amei Com tanto amor E te dou Uma segunda chance De vida eterna Você aceita Escutar a voz Do Espírito Santo E mudar A sua vida De acordo com A minha vontade Agora esse filho E essa filha Ouve a voz de Deus E fala o seguinte Eu aceito Eu não quero mais A vida que eu vivo Mas eu quero a vida Que o Senhor Quer para mim Agora esse coração Ele entende Que o Espírito Santo Vai soprar Vai guiar A vida dele Ou dela Em todos os sentidos Mas sabe Como disse para você As vozes desse mundo Elas concorrem Com o nosso Com a nossa vida Quando Cristo Entrou em nossa vida Ele não eliminou Aquele coração De pedra Aquele velho eu Ele está ali ainda E ora ou outra Ele tenta dominar Sobre esse novo coração Que Deus nos deu Esse novo fôlego O novo espírito É nessa hora Que a gente Como cristão Tem que Parar nossa mente Tem que olhar Para o alto E falar assim Senhor Me ajuda A escolher Aquilo Que vai para a minha vida Me ajuda A determinar Na minha caminhada Com o Senhor Aquilo que é Do Espírito Santo Aquilo que está sendo guiado Por Ele Soprado por Ele Me ajuda A eu observar Os Teus caminhos De tal maneira Que crendo na minha salvação Eu agora escolho Ouvir a doce voz Do Espírito Santo A Palavra de Deus Fala muito Muito para nós Através de nós Ela fala muito Conosco Mas existe um espaço Da oração Um espaço Da intimidade com Deus Onde você pode Pedir para Ele Senhor Me fala Quais são Os próximos passos Aonde eu devo pisar O que eu devo escolher E eu vou confiar Depois de orar Eu vou confiar Que o Senhor Vai se revelar a mim Eu vou orar com você agora Para que Deus Tenha liberdade De fazer uma grande obra Na sua vida Vamos orar? Deus e Pai Nos faça entender Que da nossa parte Nada pode vir de bom Mas o Espírito Santo Pode vir coisas maravilhosas E pelo seu poder Nós podemos ter novos desejos Nova vontade Um novo querer Porque permitimos Que o Senhor vai habitar em nós E fazer morada Pai Queremos experimentar A vida no Espírito Santo Queremos experimentar Uma vida Que o Senhor Venha reinar E fazer toda Pequena e grande obra Por isso Deus Que a gente Aceite Que da nossa parte Nada vem de bom Mas o Senhor Tudo vem de bom Nos dá discernimento Para a gente viver nesse tempo E nos dá a certeza Que nessa nova semana O Senhor vai nos guiar Com a Tua mão poderosa Habita em nós Pai Pelo Teu poder Faça morada É isso que eu te peço E agradeço Em nome de Jesus Cristo Amém Mais uma vez Obrigado pela Sua presença Que Deus te guie Nessa nova semana Nos acompanhe Aqui em nossas redes sociais Semana que vem Próximo domingo Estamos de volta Para um novo encontro Que Deus abençoe Sua vida e sua família Nessa nova semana E a gente se vê Numa próxima Tchau 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 Tchau